E aí galera, boa noite Espero que vocês estejam bem Faz tempo que a gente não conversa, hein? Ó, nem lembro quando foi a última vez, inclusive Tô até desaprendendo já de usar essas bagaças aqui Deixa eu dar uma arrumadinha aqui que tá meio sujo Aê, agora ficou show Bom, deixa o povo ir entrando aí 50 e poucas pessoas Eu tô numa função doméstica aqui, então Espero que compreendam Nossa conversa hoje é sobre controle da carga de treino Na musculação É o primeiro vídeo de alguns Então, compreendam que hoje é uma live inicial De como realizar esse processo De controle da carga É, portanto vou pedir que Fiquem atentos aos próximos Fala aí, Alexon, tudo bem, cara? Bom te ver Uma galera chegando aí Tem gente pedindo autorização Eu não sabia que eu tinha que autorizar Sei lá Sei lá o que é isso Não, tô querendo Já entendi o que é Tô fora Vou deixar fixado aqui Meu site Pra quem não conhece É isso aí, Igor Depois que eu me liguei na bagaça Deixa assim Que se não Sozinho já não dou conta Imagine com mais gente na parada É, bem Vou, vou Não, a live não vou salvar Vou colocar ela no No YouTube depois, ok? Quem quiser depois eu aviso lá E ponho no YouTube Bom Quando a gente fala de controle Da carga de treino na musculação Inicialmente vale a pena A gente compreender Que a carga de treino Como eu tô sem prática Eu posso escrever o contrário Meio errado Então eu já peço desculpa, ok? Quando a gente fala Na carga de treino Essa carga de treino Normalmente ela é medida A partir de dois Procedimentos Ou de dois componentes A gente tem a carga externa Ok? E a gente tem a carga Interna Então O primeiro elemento É compreender a diferença Entre carga externa E carga interna Quando a gente fala de carga externa A gente tá se remetendo O que o atleta Está fazendo Por exemplo Produção de potência Qual é a quantidade de watts Que ele realiza Num teste de supino Com 40% Da massa corporal Por exemplo Qual é a quantidade de watts Por quilo Que ele realiza Num jump squat Com 40% Da massa corporal Qual é a carga Qual é o RM Dele no exercício Leg press 45 Por exemplo Qual é a velocidade Que ele realiza 5 repetições Com 60% De um RM Tudo isto Tá relacionado A carga externa Ou seja O que o atleta Está fazendo Além da carga externa A gente tem um outro elemento Que é a carga interna Bom Então já fica Um ponto Inicial Você precisa controlar A carga de treino Na musculação A partir de estímulos Relacionados A carga externa E a partir de estímulos Relacionados A carga interna Quanto a carga externa Você pode avaliar Diferentes procedimentos Como por exemplo Teste de salto vertical Um RM 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 Com carga relacionada Ao percentual Da massa Do teu aluno Isso a gente vai avançar Obviamente Mas No nosso cotidiano O uso da carga externa Não é uma variável Muito prática Por isso Eu vou dar Um único exemplo Olha Está travando Eu não tenho o que fazer Ok Infelizmente Quando a gente fala Do controle Da carga externa Uma variável fácil De realizar Na musculação É o teste De salto vertical Do squat jump Então por exemplo Como parâmetro De carga Externa Uma possibilidade Eleninha Vem cá Tem um pessoal aqui Vê se você levanta Eu vou conseguir falar Oi 1, 2, 3 e Oi Um procedimento De carga Para avaliar A carga externa Por exemplo É o uso Do squat jump Então a gente faz O uso Do squat Opa Olha lá Aparecendo já Caca O uso Do squat jump Por exemplo O teu aluno Vai realizar Hoje um treino Que é de força Máxima Ou de potência Você tem o valor Do squat jump Dele Se o teu aluno Realizar Depois do aquecimento O teste E o desempenho For menor Que 90% Do máximo Teoricamente Teoricamente Você não deveria Realizar Um treino De força Máxima Nem deveria Realizar Um treino De potência Ok Então Este é um indicador De carga externa O squat jump Um teste Super fácil De ser realizado No cotidiano E que avalia A carga externa Além da carga externa Pelo squat jump Hoje existem Diferentes Testes Que a gente pode Realizar Como falei anteriormente Testes de repetições Você pode facilmente Adquirir Acelerômetro Tem um equipamento Famosão Agora Chama Push Quem não conhece Vale a pena Conhecer O push É um equipamento Que ajuda A avaliar A aceleração E a velocidade De deslocamento Da barra Ou do segmento Corporal Do indivíduo Com o push A gente faz Um sistema De treino Que é o Velocity Based Training Ou seja Treinamento Baseado Na velocidade Com o passar Das repetições Se começa A haver Uma perda Da velocidade O treino É suspenso Ou a recuperação É aumentada O push É uma estratégia Que tem aumentado Ultimamente No cotidiano Inclusive Científico Tem saído Bastante estudo Com esse procedimento Que chama Velocity Velocity Based Training Velocity Based Training É um procedimento Razoavelmente Novo Mas que a gente Pode utilizar Especialmente Com Atletas Para a avaliação Do squat jump Existem várias Formas De você fazer isso A primeira delas Que tem validação Científica Média A altura De alcance Pede Para o indivíduo Fazer A flexão De joelhos 90 110 Graus Então Uma extensão Sem contra Movimento Vê a diferença Tem validação Científica Para isso Ok Existem vários Aplicativos Inclusive O meu ex-aluno De doutorado Vitor Cos Que já validou É O MyJump Assim como Outros estudos Fizeram Validação Do MyJump Que é utilizado Em Ipad E No Iphone Existem vários Aplicativos Que podem ajudar Hoje no cálculo Da impulsão Vertical Também Não precisa ser Só com Plataforma de salto Dá para fazer Na parede Enfim Existem diferentes Procedimentos A gente está falando De carga externa Mas o nosso Foco hoje É avançar No que é Carga interna Do treino Ok Eu ia apagar Mas vamos deixar Demarcado aqui Quando a gente Fala de carga Interna A gente está Se remetendo Ao que o atleta Está dando De resposta Ao treino Como que ele tem Respondido Ao processo De treino Então a carga Interna Normalmente Está associada Com percepção De cansaço Percepção De fadiga Percepção De recuperação Percepção De sono Que esse atleta Nos Apresenta Bem Existe uma Existe uma Relação Entre carga Interna E carga Externa Que vale a pena A gente Parar e dar Uma avaliada Quer entrar Aqui dentro Pega tua cadeirinha Senta aqui De aluna Fica de aluna Então Eu vou apagar Aqui Para Apresentar Se eu não preciso Apagar Eu acho que cabe Deixa a Eleninha Sentar aqui Senta bem aqui Só não pode Bater na cadeira Tá bom Meu amor Porque se bate Na cadeira Mexe na câmera Do papai Só que não pode Ligar Ou assim Põe esse daqui Aqui Vamos fazer assim Meu anjo Põe esse daqui Aqui E agora Você põe Esse aqui No ouvidinho Por favor Põe no teu ouvidinho Com as mãos Então Quando a gente Fala Da relação Entre Carga Interna Ok Carga Interna A carga Interna Ela pode Ser Alta Opa Bateram Na minha Cadeira Aqui A carga Interna Ela pode Ser Baixa E a carga Interna Pode ser Alta Certo O que é uma carga Interna Baixa É quando O teu Atleta Ou teu Aluno Não está dando Um feedback De muito Desgaste Ou muito Cansaço A gente A gente A gente A gente Vai se Aprofundar Nesses Elementos Já A carga Externa Ela Está Associada Vamos ver se consigo, faz tempo, hein, carga, nossa, nem acredito que vai dar certo, externa, opa, aí, vamos ver, a carga externa, ela também pode ser baixa, ok, ou ela pode ser alta, então a gente tem aí a carga interna baixa e alta, e a carga externa baixa e alta, quando a carga interna está baixa, e a carga externa também está baixa, a gente está buscando uma melhora do desempenho, quando a gente tem uma carga externa que é baixa, mas a carga interna está alta, a gente vai tentar buscar uma adaptação positiva ao treino, quando a gente tem uma carga que é interna baixa, mas a carga externa está alta, a gente vai observar um cenário de adaptação negativa, ou seja, eu estou oferecendo um estímulo, mas o meu atleta não está acusando que esse estímulo esteja sendo adequado, e aí a gente tem uma carga externa alta e uma carga interna alta, num cenário associado ao treinamento sistematizado. Então, esse é o primeiro ponto que a gente reflete da relação entre carga interna e carga externa relacionada ao processo de controle do treinamento. Obviamente, o nosso foco nesse cenário está associado com a musculação. O que a gente busca nesse contexto? Identificar momentos que eu tenho déficit nesta relação e fomentar momentos que eu tenho aspectos positivos nessa relação entre carga externa e carga interna. Como que eu posso fazer isso, obviamente? O primeiro processo é conseguir controlar as variáveis do treino, desde as variáveis agudas até as variáveis crônicas. A gente já falou sobre isso e numa próxima live eu vou aprofundar este elemento. Mas, quando a gente fala de carga interna especificamente, como eu disse, a gente está falando de percepções do indivíduo. Independente se a carga é interna ou se a carga é externa, a gente precisa avaliar como está a relação entre carga de treino e o bem-estar do indivíduo. Por um motivo muito simples. E para avançar nesse motivo, caso você queira, você pode dar um print nesta tela, desde que você coloque a hashtag live com Fabrício. Se você colocar essa hashtag, você pode dar um print na tela. E, obviamente, dando um print, você guarda essa informação para estudar em outros momentos, ou pelo menos relembrar. Então, avançando no cenário, agora eu vou apagar o que está aqui, porque quando a gente fala da carga de treino, a gente precisa considerar a sensação ou o impacto desta carga de treino no bem-estar do atleta, nas condições psicobiológicas do nosso praticante. Não interessa se ele pratica musculação de modo voltado à saúde ou competitivo. E quando a gente considera a carga de treino, ok? A carga de treino, deixa eu colocar aqui. Carga de treino. Essa carga de treino, ela, obviamente, pode ser baixa e ela pode ser alta. Como que essa carga de treino se relaciona com o bem-estar do meu atleta? E aí, quando a gente fala de bem-estar, a gente tem dois grandes pontos também. O meu atleta pode ter um bem-estar que é ruim, coitado, e ele pode ter um bem-estar que é considerado como positivo ou ele é bom. Nesse contexto, quando a gente tem uma carga de treino... Oi, Eleninha. Oi. Quando a gente tem uma carga de treino que é baixa e o bem-estar é bom, a carga de treino está baixa e o cara está feliz, é uma indicação de que eu preciso fazer um aumento da carga de treino. Atleta feliz é a atleta que precisa de treino mais forte. Agora, se eu tenho uma carga de treino alta e um bem-estar bom, eu estou indicando que ele está com subtreinamento, né? Tem alguma coisa errada nesse processo de treino. O potencial do meu atleta é para ser explorado de um modo mais intenso. Por outro lado, se a gente tem o bem-estar ruim e a carga de treino está alta, a gente precisa de uma redução. O bem-estar dele está ruim, mas a carga de treino está alta. Eu ainda posso identificar uma possibilidade de redução da carga de treino ou da intensidade, do volume, da densidade. Por outro lado, a gente tem um cenário muito complexo. Se o bem-estar do meu atleta está ruim e a carga de treino está baixa, ou seja, o meu atleta está treinando pouco e mesmo assim ele não está bem, hum, este é um cenário complicado que ele pode estar chegando próximo do que a gente chama de overtraining, ok? Sobretreinamento. Inclusive, todo o processo de controle da carga de treino está associado com minimização da chance de chegar ao overtraining. É importante que a gente demarque que para chegar no overtraining a gente tem etapas anteriores. Eu estou num processo de treino e ao longo da periodização do treino eu passo por fases ou por ciclos que a intensidade é muito alta e às vezes o volume também é alto, isso é possível, obviamente, e eu tenho sessões que têm um perfil de choque, é uma sessão com alta intensidade, um microciclo de choque, o período de uma semana até duas semanas que a carga de treino é muito intensa. Nesse processo a gente tem um termo anterior ao overtraining que é chamado de overreating. O overreating é quando o atleta começa a ficar cansado, começa a dar sinais de acúmulo da carga de treino, de fadiga, mas a gente sabe que esse overreating ele foi gerado a partir de uma carga planejada, por isso que o overreating ele pode ser chamado de overreating funcional, ou seja, propositalmente a gente aumentou a carga de treino e fez o acúmulo dessa carga de treino para que o atleta passasse por uma fase de alarme, mas a gente também tem cenários de overreating não funcional. O que é o overreating não funcional? É quando o nosso atleta está dando sinais de acúmulo da carga de treino sem ter sido planejado previamente. Por exemplo, eu planejei um microciclo que é ordinário e o próximo microciclo é de manutenção, por exemplo. E aí eu começo a perceber que a frequência cardíaca basal do meu atleta está aumentando dia a dia. Ou seja, um dia a frequência cardíaca basal dele está próxima de 45 BPMs, no dia seguinte está em 47, no outro dia está em 49, mas para o final da semana está perto de 50, 52, eu estou tendo um aumento de 10, 15% na frequência cardíaca basal, que é o indicador inicial de overreaching. Aí eu preciso definir, bom, este aumento na frequência basal, que é um marcador de carga interna de treino, ok? Porque o atleta está dando como resposta este aumento de 10, 15% na frequência cardíaca basal, se não for sido planejado, ele pode ser um indicador do acúmulo da carga de treino. E aí, se a carga de treino está sendo acumulada de modo não planejado, eventualmente eu passo por um microciclo de manutenção, que seria um microciclo com cargas moderadas, para entrar no microciclo de choque, e aí o meu atleta pode ter uma diminuição substancial do desempenho. Então, fazer um monitoramento da carga de treino é um elemento essencial. Já dei a letra de um indicador objetivo, frequência cardíaca basal, é bastante sensível ao acúmulo da carga de treino. Bom, além disso, a gente também tem as variáveis perceptivas, ok? E a minha próxima parte agora é para falar sobre quatro escalas de percepção. Portanto, se você tiver interesse, por gentileza, dê um print na tela que eu farei, eu vou apagar esse conteúdo para a gente poder avançar, beleza? Então, fica à vontade para dar um print na tela, lembrando de mandar ver no hashtag live com o Fabrício. ok? Rolou bem? Perfeito. Então, eu vou apagar agora e a gente vai entrar nas variáveis perceptivas, certo? Como eu disse, a gente vai falar de quatro variáveis perceptivas e, obviamente, que a gente vai poder avançar um pouco em como utilizá-las. A primeira variável, eu não trouxe os exemplos hoje, peço que depois se tiver interesse vejam na minha timeline. A primeira variável perceptiva é o status de percepção de recuperação. E esse é um ponto central no processo. Alguns de vocês já devem ter lido sobre periodização não linear do treino de força, eu já falei aqui sobre periodização não linear do treino de força, a percepção de recuperação é um marcador de carga interna. Quando o teu aluno chega, esse é um ponto central na conversa. Eu estava batendo um papo com meus alunos hoje na faculdade, muitos professores na sala de musculação não sabem receber um aluno. Dica gratuita, quando o teu aluno chega na sala de musculação, você deve, não é que pode, você deve se apresentar a ele. Se apresentar não é falar oi, meu nome é Fabrício. Se apresentar é falar boa noite, bom dia, boa tarde, como vai você? O você, você troca, ok? Dica, não chame o teu aluno de parceiro, camarada, faixa, bruxo, campeão. Você deve chamar o teu aluno pelo nome. Bom dia, Paulo, bom dia, Mariana, bom dia, Como você passou do último treino? Você precisa saber, estando no salão com aula coletiva, você precisa saber qual foi o último treino do teu aluno. Isto é ser profissional, é dominar o processo. E então, ao perguntar como foi teu último treino, ele vai reportar ah, fiquei dolorido disso, dolorido daquilo, então, na sequência, você identifica, olha, nossa sessão hoje tem tal perfil, se ela for não linear, não linear flexível, ou mesmo priorizada prévia. Hoje a gente vai fazer um treino para tais segmentos corporais, utilizando tal método, mas antes disso, por gentileza, nesta escala de 0 a 10, qual é a tua percepção de recuperação? Ou seja, numa escala de 0 a 10, o quanto você está cansado? Se o teu aluno responde alguma coisa entre 0, muito cansado, podre, e 3, o desempenho dele naquela sessão vai ser baixo. Se ele responde valores entre 4 e 7, há a chance dele ter um desempenho similar. se ele responde valores entre 8 e 10, você eventualmente pode esperar um desempenho superior. Bom, o que eu faço com isso? Bom, se o meu aluno chegar e falar olha, eu estou cansado, acúmulo da carga, não dormi bem, aí você pergunta, fala aquele papo e tal, pergunta carga de recuperação. Se ele falar entre 0 e 3, dobra o tempo de recuperação entre as séries, diminui o volume, é uma série a menos, modifica a intensidade, trabalha com séries submáximas, prefira exercícios que gerem menor estresse articular, muscular, e isso acaba compensando uma recuperação subideal, abaixo do adequado. A escala de percepção de Lauren, ela foi publicada, já validada previamente, inclusive tem trabalho com treino de força utilizando, o teu aluno chegou, ele pode fazer, por exemplo, treinos que são mais pesados, por exemplo, próximos de 10RM, treinos que são mais moderados, é com cargas próximas a 15RM, e treinos com cargas mais leves, próximas a 20RM. Quando o praticante chegava na academia, o profissional perguntava, bom, qual é a tua percepção de recuperação? Se ele acusava recuperações mais negativas, era dada a preferência para treinos com cargas um pouco mais altas. Se a recuperação dele fosse mais positiva, era dada a ênfase para treinos com cargas mais altas. E aí, observou-se, que estranho a evolução para 1RM no leg press era superior quando gerava a prescrição do treino com base na escala de percepção de recuperação. Além das escalas de percepção de recuperação, pode, Franklin, além da escala de percepção de recuperação, nós temos também as escalas de percepção subjetiva de esforço. As primeiras escalas que eu conheço, obviamente, de percepção subjetiva disso, de esforço, eu descobri, foi a gata que subiu na cadeira aqui, são as escalas criadas por um cara chamado Gunnar Borg. Por isso que a gente chama de escala ou percepção de Borg. Ok? Existem, até onde eu alcanço, três grandes escalas de percepção subjetiva, olha o J está comendo bola aqui, percepção subjetiva de esforço de esforço de Borg. Nós temos a menos tradicional, provavelmente quase ninguém aí conheça, é a escala de 0,100. O Borg tem a escala de 0,100. Inclusive, existe validação da escala de 0,100 para a identificação do limiar anaeróbio. Uma outra escala que é muito famosa é a escala 6,20. Essa quase todo mundo conhece. A escala 6,20 de Borg é muito utilizada para avaliar a percepção de esforço na sessão. Essa escala 6,20 pode ser global, ou seja, após este treino, qual é a tua percepção de esforço de 6, esse 6 está errado, né, meu? de 6 a 20. Aí, óbvio que eu vou colocar na minha timeline o print dessa escala, o teu aluno indica qual é a percepção dele global. Mas, existe uma série de estudos que utilizam percepção de esforço local. Local. Neste treino que você fez de membro inferiores, qual é a tua percepção de esforço nos extensores do joelho, nos flexores do joelho, nos músculos da panturrilha. E aí, você tem uma ideia do quanto determinados exercícios e determinados métodos e meios de treino agem sobre questões locais. além da escala 0,100 e da escala 6,20 existe uma outra escala de percepção de esforço que é a escala 0,10. Ok? A escala 0,10 é a escala que a gente também tem a CR 0,10 é uma outra escala, são duas escalas que vão de 0,10 e ela é utilizada para quantificar a carga interna da sessão. E é isso que eu vou explicar mais para frente, ok? Primeiro eu vou falar um pouco da 6,20 porque a escala 6,20 ela inclusive pode parametrizar o treino de força. Essa é a segunda parte, a gente tem mais duas partes, então se você tiver interesse, por gentileza faça um print na tela, mas você deve utilizar a hashtag live com Fabrício. bom, então, como eu estava dizendo previamente, a escala 6,20 ela pode ser utilizada para parametrização da intensidade no treino de força. Existe uma discussão torpe na internet, no Facebook, no Instagram, que sensação, percepção, às vezes vale, às vezes não vale. Óbvio que isso é idiotice, porque percepção dos indivíduos muitas vezes envolve, quando realizada de modo sério, acadêmico, cientificamente estruturado, consegue dar conta de manejar uma série de processos de treino. Então, inclusive nos artigos do American College, nos artigos de Guidelines da Medicine and Science apresentam correspondência. Vamos considerar aqui intensidade além da intensidade que vai ser, a gente vai ter uma outra variável que é o percentual de 1RM e além do percentual de 1RM a gente vai ter a PSE. Essa PSE é na escala 620. então quando a gente fala de intensidade de treino a gente tem as intensidades mais leves por exemplo eu tenho intensidade que é chamada de muito leve na intensidade muito leve o percentual de 1RM é inferior a 30% e a PSE deixa eu ver se ficou inferior aí isso e a PSE é inferior a 9 na escala 620 ela também é inferior a 9 o treino que é considerado leve tem percentual de 1RM entre 30 e 49% de 1RM e a PSE vai de 9 até 11 o treino que é considerado moderado tem o percentual de 1RM entre 50 e 69 e a PSE já sobe para 12 e 13 o treino que é considerado como vigoroso está entre 70 e 85 e a PSE varia de 14 até 17 e obviamente o treino que é considerado próximo do máximo utiliza percentuais maiores ou iguais a 85% e a PSE aqui é 84 não pode ter sobreposição de valor isso é um erro básico que eu cometi e a PSE ela é maior ou igual a 18 lembrando que a escala é de 6 a 20 então notem uma das maiores entidades mundiais da área de medicina esportiva da área da área exercício físico considera a percepção subjetiva de esforço como um critério de controle da intensidade e essa PSE é na escala 6 20 ok bom além disto como eu disse a gente pode parametrizar então não fique com medo você precisa apenas ganhar confiança e experiência para utilizar as escalas é tendo a escala quando o teu aluno for realizar supino agachamento leg rosca direta extensão tríceps hip trust não interessa fala olha vamos definir uma carga que a sua percepção subjetiva de esforço fique entre 12 e 13 relativamente moderado relativamente difícil por exemplo e aí com essa carga eu até devo ter uma perdida por aqui deixa eu ver se eu acho ah eu dei de presente é eu dei de presente então com esta tabela que é publicada conhecida American College of Sports Medicine ok não é do Fabrício é de uma entidade científica internacionalmente reconhecida você pode ter elementos para prescrever o teu treino de força considerando variáveis perceptivas nesse caso a percepção 620 e nesse cenário então a percepção serve como controle da carga durante a sessão de treino você pode utilizá-la após a sessão de treino pode utilizá-la após a sessão de treino mas ela pode ser utilizada durante para manejar a carga de treino ao longo do processo ok então se você quiser fazer um print dessa tela por gentileza utilize a hashtag live com Fabrício porque a gente vai para a última parte da nossa live de hoje deu aí? ótimo então vamos lá a última parte da nossa live de hoje a gente acabou de falar da escala 620 ok é sobre a escala 010 a escala 010 que foi criada pelo Borg depois foi adaptada pelo Carl Foster que foi professor na África do Sul a escala CR 010 é uma escala que hoje em dia tem sido muito utilizada para controle da carga interna de treino como que é feito o uso desta escala 010 óbvio que tem um desenho com as âncoras e os números quando o teu aluno termina a sessão de treino e aí eu não estou falando de musculação agora ok pelo menos por enquanto quando o teu aluno termina a sessão de treino de spin ginástica localizada corrida zumba luta você apresenta no mínimo 15 minutos após a sessão o ideal são 30 minutos a escala e ao apresentar a escala você pergunta para o teu aluno nesta escala de 010 o quanto este treino exigiu de você vai desde 0 repouso até 10 esforço máximo então imagine que o cara fez uma sessão de box por exemplo e aí essa sessão de box durou 55 minutos e a PSE desse aluno foi de 7 ok a CR10 possibilita para a gente uma variável que eu falei carga interna de treino que é chamada de training load carga de treino literalmente o que que é a training load é o tempo da sessão vezes a PSE na escala de 010 ou seja para este aluno ao realizar uma sessão de 55 minutos com a PSE de 7 a carga de treino foi de 385 então imagina que seja por exemplo segunda-feira né a carga de treino foi de 385 unidades arbitrárias aí esse atleta treinou por exemplo na quarta-feira e na quarta-feira a carga interna ele fez um treino por exemplo de uma hora e meia na quarta-feira 90 minutos e a PSE dele foi de 6 então eu faço 90 vezes 6 e a carga interna foi de 540 e esse meu aluno faz um outro treino na sexta-feira aqui é 6 isso na sexta-feira ele faz um outro treino que a esse treino durou 40 minutos e a PSE foi de 9 então é 360 unidades arbitrárias notem eu tenho 3 sessões de treino com cargas internas distintas sendo que o treino da segunda-feira foi um treino que gerou uma carga interna média na quarta-feira foi um treino que gerou uma carga interna maior e depois na sexta-feira eu tenho de novo uma carga interna menor neste exemplo obviamente além de calcular a carga interna ou a carga de treino tem uma variável bem legal a gente vai chamar de carga semanal ou de strain são duas variáveis diferentes existem alguns estudos com overtraining que a gente vai se aprofundar numa live futura que tem observado que quando o nosso atleta acumula próximo de 5 mil unidades arbitrárias por semana a gente aumenta a chance de overtraining além disto se de uma semana vamos assumir que nessa semana aqui a carga interna tenha sido 385 mais 540 mais 360 dividido por 3 nessa semana foi de 428 a média ok dica 428 unidades arbitrárias quando a gente faz aumentos maiores que 10% para a semana seguinte ou seja eu aumento mais 40 unidades arbitrárias 43 eu incremento a chance de lesão aumenta próximo de 40% ou seja então eu devo planejar para que a semana seguinte não tenha um aumento na carga interna superior a 10% em relação a semana anterior controlando isso obviamente que diminui a chance de haver gênese de lesões associadas à prática então a conversa hoje foi sobre carga interna da sessão de treino controle da carga de treino obviamente a gente pode usar isso aqui na musculação ok quando a gente fala da musculação uma variável importante que a gente ainda vai aprofundar é que eu vou subir para o youtube essa aula ok é que essa carga interna alguns estudos têm observado na musculação especificamente que utilizar o tempo da sessão não é uma estratégia adequada então quando a gente fala do uso da CR10 na musculação dê um print aqui que eu vou finalizar com o último conteúdo quando a gente faz a carga interna na musculação o uso é um pouco diferente pelo menos uns três trabalhos têm mostrado hoje que na musculação a gente não deve utilizar o tempo total porque grande parte do tempo na musculação o indivíduo passa a fazer o que recuperando entre as séries então na musculação o uso da CR10 é vezes o número de séries então eu faço a PSE vezes o número de séries que o cara realizou que o cara imagine que o cara fez um treino de musculação que envolve agachamento levantamento terra supino reto remada curva ele realizou 3 de 8 em cada exercício ou seja ele fez nesse treino um total de 1 2 3 4 exercícios vezes 3 vezes 4 12 séries se ele se cansou na escala 010 6 eu faço 12 vezes 6 e 12 vezes 6 acho que 72 eu tenho a PSE que é igual 72 unidades arbitrárias porém se ele faz um outro treino de musculação é pra 5 séries ou melhor 8 séries de 3 repetições notem que eu só inverti ok eu tenho 1 2 3 4 exercícios 4 vezes 8 dá 32 quanto ele cansou nesse treino ah ele cansou as mesmas por exemplo 6 na PSE então eu faço 6 vezes 32 e olha que loucura a minha percepção é de 100 a minha carga interna 192 unidades arbitrárias então se usar se usar direitinho a PSE vezes o número de séries na musculação a gente não considera o tempo total da sessão ok a gente considera o número de séries realizadas e aí isso aqui é manipulado ao longo do processo de treino porque de uma semana pra outra o ideal é que a gente não tenha ou seja que os incrementos sejam menores ou iguais a 10% isso vai reduzir a chance do indivíduo se machucar na semana seguinte bom galera então era isso gostaria de agradecer quem tiver afim de fazer o último print não se esqueça hashtag live com Fabrício é um prazer revê-los desejo um ótimo 2018 e até a próxima oportunidade beleza obrigado pela atenção fui